E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo para o canal E galera, o vídeo de hoje é mais um de dicas de classe do Cold War E hoje eu vou estar trazendo um novo meta aí nessa Season 3 Para vocês estarem usando e acabando aí com os lobbies, cara Que é a LC-10 Eu mudei de arma até a Season 2, eu estava usando bastante a K7-4U Mas cara, todas as SMGs no último update tomaram bastante nerf na mobilidade E a K7-4U foi a mais afetada com isso, né cara Então eu já não estava me sentindo tão confortável Fui em busca de um novo meta E esse daí é a LC-10, cara A minha classe dela aqui está insana, está muito rápida Tem um alcance muito bom para uma sub Então tem tudo o que você precisa E o que eu uso aqui nela é Supressor de som No cano, força tarefa ou melhor aqui para ter mais dano, mais alcance E mais velocidade de balas Aqui no carregadores eu estou usando o penúltimo Para ter uma recarga mais rápida E cara, eu preferi esse daí Ele recarrega bem rápido Então sempre que você precisar Você vai ter recarregando ali muito veloz Eu preferi esse do que o último Que aí você não tem tanta perda na velocidade de mira, cara Mas se você achar que não é o suficiente Você pode estar trocando pelo último aqui Na alça eu estou usando a última Para mirar mais rápido E tem resistência recuo E na empunhadura também estou usando a última Para mirar mais rápido E se movimentar mais rápido, cara E como eu falei Essa classe aí tem tudo o que você precisa Numa SMG, pode confiar, cara É a classe que eu estou mais usando aí Durante a Season 3 Quem está acompanhando as lives está ligado E ela faz um estrago, cara No vídeo de hoje vão ter duas gameplays bem legais aí Então, cara, deixa o likezão aí Bora bater 200 likes no vídeo de hoje Então todo mundo deixa o like Se for novo, já se inscreve e ativa o sininho Para não perder nada E é isso, manos Valeu, falou E fica aí com essa gameplays de LC10 O cara da CDL que é pago entrou, velho E isso que eles estão vendendo no Ozone também, velho Imagina o cara comprando o Ozone E aí não consegue botar na arma, velho Nossa, vai ficar muito f***, cara Isso aqui é f*** Isso não está funcionando, a gente está atrás Essa merda foi perto demais Mano, como você está fazendo isso? O cara vai ficar muito f***, velho Não é, gente Não é, gente Não é, gente O Ozone tá uma merda, velho Ai, mas as classes do chão, velho Tá, nossa, tá muito feio, mano O jogo tá bom, mas as classes do chão estão todos lá Onde eu dará uma AK-47 com o vídeo de Sviper lá, velho Nossa, porra, toda arma que o Ozone bota no chão Ele bota uma merda de sniper, velho Não mudou nada, velho Ah, os caras falaram que bufaram a AK-47 com o Ozone Mexeram um monte de arma, mano Os caras estão usando a tal da Pharah lá E a 7-4-2, os caras mexeram no aeronsite do Kansas Lá não tem mais um ferrinho no meio Fica só um buraco na vida Onde tá melhor ou pior? O cara é louco Mano, ó A mira é uma curva e um ferrinho no meio Eles tiraram o ferrinho no meio Fica a curva Não, caralho O cara me explodiu, tava no Kizão O PPSH acabou com o meu sonho, velho Eles atualizaram o mapa aí, já? Ou não, tá no evento ainda Já Não acha lobby Cai no Lovna aí, já tava Kizão Eles tiraram o resumo Só dá pra jogar a Resurgência Trio, que é em Vedansky e o Osaki E agora a linha do tempo ficou mais complicado que a do Flash Tipo, eles voltam no passado Só que aí no novo mapa dá pra te ver a bomba nuclear lá no fundo, velho Mano, esses caras botaram spawn novo aqui Não tinha esse respawn aqui Mano, não acha ninguém, velho Cara, quitaram tudo, velho O desafio Zé, mano É fazer desafio de inteligência lá do Ordonia Eu não sei porque eu nunca fiz, velho Mas é bem de boa, mano Só tem que pesquisar lá como é que faz Tem um espaço a passo Que veio pela internet Geralmente o Hayashi faz um vídeo Clicando como é Só que saiu hoje, então ele vai demorar Ah, vai ser essa semana aí pra ele Mas nessa sala tá easy, mano Eu acho que eu tô na merda Não, eu tô com 14 e 6 Eu só não acho os caras É legal atravessar Ai, se eu vazei Nova Summit Só o nome Só o nome da Summit É igual no Ketau lá no começo É igual no Ketau No Ketau era no Gulag lá No Ketau no Ordonia No Ketau era no Gulag lá Era tipo Era tipo Era no Ketau mesmo Tinha cidade no Ketau Só que era Uma rua Uma rua de Cowboy Olha, eu só queria achar alguém No Blackout No Blackout era no Ketau mesmo Não, no comecinho No comecinho do Verdansk Tinha uma rua lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Bergui Só que o modo do Gulbi voltou É ultimbrake Amanhã Não, dia 25 Devolve aí, devolve aí, mano Segunda-feira Onde esse cara foi? Acho que é granada de pássaro Não Meu Deus Salve o meu Deus Esses modos novos Ninguém ganhou de pássaro De novo Só Acho que o teammate pegou Versace também Vai ser Mano, será velho? Tô com o Mauro com o Baca Tô demorando pra pegar Tem um dia que eu pego um monte Tem um dia que eu não pego nenhum Nem vou cantar a vitória Ative da hora 3K na real agora Ah, os caras vão quitar tudo Fodeu Toma aqui Sai gold Sai gold Roubei mesmo Foda-se Bora, meu irmão Roubei mesmo Quer brincar com a minha kill, meu irmão Sai fora, velho New meta New meta New meta Season 3, velho Esse nu que foi engraçado Você tá em qual leve é do... Tô certo E não dá PPSH Tô no metade pra pegar Caralho, que lagada Travão 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 Tio Yo Meu Deus, velho Esses caras do Orvani São exóticos Tem que pegar a bandeira De Hesh Ó, isso Aera Nossa, tá explodido Pra BPSH Ah, não vou pegar gold Nessa aqui, não Tá difícil A gente se distanciou Hum, tá meio da esquerda O inimigo pegou, Charlie Nossa, mano Erro fatal Ai, caralho Que brincadeira, velho Esse jogo é uma merda Espero que dê um erro fatal Quando eu tiro A camada da Dark Mary Boogie, velho Pra você não pegar Nunca mais a Dark Mary Mano, esse jogo é muito piada É o jogo que me sentindo A pegada É o nome, velho Nossa Caraca, o cara tem uma roupa Dessa mina branca, velho Top Tomei um trap O PSH parece que tá forte Mas, mano, essa arma tem cara De que se eu botar o silenciador Ela vai ser destruída Tem cara na escada O inimigo pegou o bravo Aí sem silenciador Não é meta, né, mano Batente aí em cima Ah, que parê, mano Essa Cara, fecharam a gente Ai, tá parado aqui em cima Tá parado aí em cima Porra, essa arma Para isso aqui O Emmanuel só cai Que é uma espécie da minha Não pega, galera Avião espião hostil Estabelecido acima Morreu, morreu O cara da Da ganglia Nossa, me deixei Nossa, me deixei Batei ele agora Dizão de street Tá traçando, velho O jogo Tá foda Ai, de novo Traçou Pra todo mundo É o que? É o que? No meio do mapa No meio do mapa, jogo Ainda tem a próxima rodada Avião espião inimigo Chegando Ai, meu Deus Onde é que é a missão? Caralho, isso é uma missão, velho Tá travando muito Os assistenciadores o tempo todo é zoado Não, com os que o Benzinho vai te ver aqui, velho Minha grenadeira troloca, lora O cara no meio do mapa, mano Caralho, esses teammates são muito merda, cara O cara só morre, não pega nem a bandeira do respawn, mano Atrapalha, cara Trabalhando no obstáculo Trabalhando no obstáculo Bravo, assegurado O cara não pega O cara não pega a bandeira do respawn, mano Valeu O inimigo tem Charlie E aí, Alex, se salve, mano Avião espião hostil estabelecido acima Pegar esse Versace, nossa, dá pegar 100 mais nessa partida aqui Caralho, tô quase no Versace Ah, olha isso, velho Aí, peguei Avião espião hostil estabelecido acima Eu quero adir, até eu liguei o Versace, bateu Ah, olha isso, olha isso Volta a vida Ai, caralho, camo Já achou da nova sub, tô a um escalão de pegar ela Cabe se eu encerrei, mano Nossa, que travada do caralho, velho Tchau, que tá dando pra todo mundo Virou, 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 virou Não sou o inimigo, desgraça A gente pega, né A vitória tá próxima Vamos selar essa e ir pra casa O cara aqui em cima ainda Boa, caralho, toma aí, cara Cara, vem em vida Você é o orgulho da ajuda É doido Podem acreditar Olha isso A única coisa que tá foda É o trabalhamento da tela É pra todo mundo É o servidor que tá caindo Tá falando Carta Diga Diga Obrigado.